Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei, tô aqui hoje pra fazer o vídeo de comprinhas de fevereiro, tá? Me perdoem o barulho que eu tô com o ventilador aqui de novo, vou tentar melhorar na edição, mas já fiquem avisados se tiver algum barulho, é o ventilador e vamos lá começar, porque esse mês eu comprei muito batom eu vou deixar os batons por último, vou mostrar as outras coisas que eu comprei e vou mostrar os batons por último, tá? Da Natura eu comprei esse kit aqui que tava barato se comprasse junto, ó que é da linha Todo Dia, o desodorante Rolon Antitranspirante, esse aqui é o de lima e flor de laranjeira e o sabonete também de lima e flor de laranjeira, eles foram lançados pro verão agora, ó e o sabonete é assim e o desodorante é aquele que eu já falei várias vezes pra vocês que eu amo deixa eu pegar aqui pra vocês verem eu não me lembro o preço, mas eu vou deixando anotado aí na edição eu coloco, tá? mas eu amo esse desodorante, eu amo esse sabonete, ele veio tipo, valor, saia muito enquanto eu pedi os dois juntos e eu acabei comprando ainda de cosmético eu tenho pouca coisa, eu fui no Paraguai, agora no feriado do carnaval e eu comprei assim, micharia mesmo de coisa desodorante eu peguei dois da Nivea lá de Rolon eu já falei pra vocês que eu não gostava do Nivea Erosol, mas esses dois de Rolon aqui tava saindo por R$5,50 os dois então eu falei, cara, vou testar que agora eu tô começando a usar mais Rolon do que antes dá um pouco de trabalho que você tem que passar e ficar esperando o negócio secar pra depois colocar roupa mas tava muito barato e eu acabei comprando esses dois aqui por R$5,50 ainda lá no Paraguai eu comprei esse produto aqui que é o spray texturizador da Novex eu nunca tinha visto aqui, a Novex tá com uma linha bem legal também de cabelos e eu uso texturizador pra dar um volume, dar uma modelada no meu cabelo esse aqui é o Minha Praia spray texturizador condicionante e me custou R$13,00 lá no Paraguai esse produtinho aqui, tá? por último que eu comprei lá foi um perfume é esse aqui que é o Cabotini de Grasse não sei qual que é a pronúncia de Grasse não sei, é francês, então não sei a pronúncia é um perfume que eu sempre vi as pessoas mostrando nos grupos e eu imaginava que era um floral, ó, assim que é a embalagem dele a caixa é mais bonita que o vidro, né? vamos combinar mas ele é um super floralzão, vintage, meio atalcado, bomba é pra quem realmente gosta de perfume floral bomba e tipo, tava muito barato eu paguei R$14,00 nele e a hora que eu cheguei aqui no Brasil eu fui olhar no size, ele tava custando R$300,00 eu fiquei tipo, com o dólar convertido ficou R$45,00 então eu fiquei tipo, como assim, sabe? como assim? muito bom eu já usei ele, adorei eu vou testar, mas depois eu falo pra vocês se vocês quiserem eu sei que eu não tô fazendo quase vídeo de perfume mas esse foi o primeiro perfume que eu comprei em 2017 vocês acreditam? já praticamente entrando em março eu tenho outros perfumes que eu comprei no final do ano que eu ainda nem fiz vídeo é porque assim, eu nem tô usando tá muito, 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 muito calor e eu só tava usando o mesmo perfume então eu não testei os outros não fiz vídeo, nada disso mas eu comprei esse aqui que é o Cabotinho de Grass não sei qual que é a pronúncia ainda lá no Paraguai eu comprei dois anéis que é esse aqui que eu tô usando e esse, esses dois aqui saiu, esse aqui é 50 centavos de dólar e esse aqui é 80 centavos de dólar eu achei bem bonitinhos e tô gostando bastante comprei esse espelho aqui, ó em formato de rosa que tava tipo 4 reais eu falei, como assim, miga? olha que espelho lindo tá aí a câmera pra vocês, ó ele é todo espelhado em formato de rosa e tava 4 reais amei pra carregar na bolsa eu sempre uso o espelho pra poder retocar o batom já que eu sou um desastre, né? por último que eu comprei lá foi esse esmalte aqui da Beauty Color na cor Berlim tava 1,50 e eu achei ele bonito eu gosto de esmalte metálico pra usar com base fosca por cima e eu peguei esse aqui que eu estava lá na fila do caixa eu vi ele, ele me viu eu acabei pegando, tá? foi só isso que eu comprei no Paraguai eu fui lá só com a minha mãe rapidinho assim, eu não costumo comprar maquiagem importada lá porque eu acho que não compensa mais no mercado nacional tem muita coisa legal muita coisa baratinha quando eu vou lá eu compro perfume guloseimas essas coisas assim mas maquiagem eu não compro mais no Paraguai falando em baratinhos eu tenho algumas coisas também eu tenho mais dois blushes daquele mosaico da Ruby Rose esse aqui é pra usar como iluminador é a cor 4 não dá pra usar como blush não eu aplico ele por cima do blush como iluminador e fica bom e esse aqui é o 5 que é um tom de blush também esse aqui é mais queimado mas é blush esse aqui é mais queimado mas dá pra usar como iluminador cada um deles eu paguei 15 reais aqui na minha cidade mesmo comprei essa máscara de cílios aqui da TAM que é TG é uma máscara incolor pra passar na sobrancelha mesmo paguei 6 reais nessa daqui foi tudo aqui em dourados esse iluminador pó iluminador e bronzeador da Max Love na cor 03 Gold eu já tenho esse produto na cor 01 Soft e eu gosto e eu acabei comprando esse Gold porque eu queria um iluminador super dourado só que o bicho é muito dourado gente vocês não tem noção ó é muito forte o brilho dele ele é muito dourado tem que aplicar com cuidado pra não ficar com a bochecha assim amarela sabe eu tipo de primeira não gostei quando eu fui tentar usar a primeira vez eu fiquei ridícula mas depois usando aí com um pouquinho mais de paciência ele funcionou esse aqui acho que eu paguei 20 reais na farmácia tenho também de farmácia que eu comprei a base líquida de alta cobertura da Vult tá essa daqui é a cor B25 eu já testei ela uma ou duas vezes e gostei assim de primeira impressão eu gostei tive uma opinião positiva mas eu preciso testar mais pra fazer resenha se vocês quiserem resenha comentem aí e acho que ela foi 37 reais uns quebrados eu vou deixar anotado o preço também detalhado aí comprei esse pó compacto translúcido da Intense que eles lançaram reformularam a linha Intense ó e eu quero queria né esse pó pra sei lá o corretivo eu já comprei o da Make B mas esse aqui tava baratinho na promoção tava acho que 32 reais e eu falei vou comprar também porque eu sou dessas eu vejo as coisas na promoção mesmo que eu já tenho eu acabo comprando e tipo foi só o que eu usei nesse mês de fevereiro desde que eu comprei eu comprei ele no começo do mês eu usei em todas as maquiagens eu tô adorando selar o corretivo com ele porque ele não pesa se eu uso um pó mais grosso ele marca aqui minhas linhas de expressão e com esse não acontece isso ele sela sem deixar essa área aqui muito ressecada eu gostei bastante desse pó aqui que é o translúcido da linha Intense do Boticário finalizando as maquiagens antes dos batons que já iremos para os batons que são os principais assuntos desse vídeo eu comprei outra base da Luizance na cor 2 eu tinha comprado no mês de janeiro a cor 3 e aí ficou escura eu achei em outro lugar a cor 2 paguei R$12 essa base aqui já tem resenha no canal e a cor 2 também não deu certo a cor 2 e a 3 são laranjas não deu certo eu não gostei da cartela de cores dessa base mas ela é ok se você quiser saber a opinião detalhada eu vou deixar o vídeo aí no card para vocês e o último item que eu comprei de make foi o corretivo facial líquido da Jasmine eu achei aqui eu tinha visto muita gente falando bem dele só que eu paguei R$23 aqui tipo muito caro muito muito só que ele vem 17 gramas foi o único motivo que me fez ter coragem de pagar R$23 porque eu queria muito na internet só tinha as cores escuras se eu tivesse que pagar a frete para comprar ele daí já ficaria mais caro que R$23 no fim eu acabei comprando a cor dele acho que é a 11 não vem escrito na embalagem em lugar nenhum só vem no lacre depois que você arranca o lacre você não sabe mais a cor mas eu acho que foi a cor 11 ele tem um aplicador assim tipo gloss que você pode assentar o corretivo preciso testar mais se vocês quiserem resenha comenta aqui embaixo que eu posso fazer também partindo para os batons que é o que mais teremos aqui vamos logo porque esse novo vídeo vai ficar longo eu já começo por esses aqui da Odorata que são os batons tinta que lançaram agora cores novas acabaram de ser lançadas tipo eu comprei no pré-lançamento eu acho que nem está no catálogo ainda e eu já comprei esse aqui que eu estou usando é o Cruella ele é preto e tem uns leves brilhos azulados não chega a ser um batom metálico ele dá um efeito acetinado assim que você só vê muito muito de perto e esses batons aqui eu já fiz vídeo no canal da primeira coleção eu adoro são meio caros mas tipo são entre os melhores que eu conheço e eu recomendo esse aqui então é a cor Cruella eu já fiz swatch aqui para facilitar para vocês esse aqui é a cor Tulle que é um nudezinho é o primeiro aqui é muito lindo esses batons eu ainda não comparei com nenhum se vocês tiverem sugestões aí quando eu for fazer a resenha deixem aí tá esse aqui é o Mascavo da linha Tinta depois tem esse aqui que é o Lady que é um rosado meio vinho o Lip Mousse que também é uma linha nova que eu comprei um só para testar porque eu já imaginei que ele não ia secar e realmente vocês vejam aí do lado do preto ele tem uma textura bem molhada e mancha ainda bem que eu comprei só um porque não é barato e ele é tipo muito muito molhado e o Cruella que eu já mostrei que tá aí nos lábios então eu comprei esses batons aqui da Olorata eu não me lembro o preço eu vou deixar anotado aí mas vocês sabem que eu compro com desconto de consultor porque eu revendo eu me cadastro aliás né aliás eu me cadastro exclusivamente para poder comprar mais barato porque a pessoa não se contenta com compração ela vai comprar todos então tem que sair mais barato senão age dinheiro para comprar tanto batom nessa vida né enfim vamos a outro batom da Olorata que é da linha Luxo Embala tá eu gosto também muito dessa linha sempre tem cores incríveis aliás a Olorata sempre lança cores incríveis e tendências batons acinzentados tons modernos eles sempre tem na linha são batons realmente diferentes da maioria das marcas de catálogo as marcas de catálogo elas não investem em cores tendência a Olorata sempre investe eu super recomendo os batons da marca gente super recomendo mesmo eu praticamente só tenho batom da Olorata eu tenho uma outra coisa de outro produto mas é batom mesmo que eu compro tá esse aqui é o batom na cor sépia é um acinzentado clarinho super super lindo eu vou comprar ele depois com acinzentados aí no Instagram ou no blog comentem aí embaixo se vocês têm alguma sugestão também tá batom em bala eu tenho mais dois que são da Eudora eu já falei deles no Instagram também não fiz vídeo porque a Eudora lança muito batom tá ficando repetitivo já tanto vídeo de batom da Eudora eu acho que eu vou fazer resenhas no blog inclusive esse aqui vermelho adrenalina eu já fiz resenha no blog acompanhem o blog gente eu sempre deixo o link aqui no box de informação se vocês gostam de ver mais fotos porque às vezes no vídeo não fica tão boa a cor lá no blog eu coloco fotos de vários ângulos comparações vejam lá porque vocês vão gostar também o vermelho adrenalina eu já fiz resenha no blog então se você quiser ver vai lá e olha ele nos meus lábios no blog é esse aqui ele é um tom de laranja é um vermelho laranja super lindo e tipo vocês já estão carecas de saber que eu adoro essa linha eu também já postei fotos e comparações de ambos aqui que eu vou mostrar no meu Instagram me sigam lá no Instagram esse aqui é o rosa tentação que é um rosa fechado deixa eu ver onde que eu vou passar porque já tá cheio minha mão aqui é lindo esse batom tá? também já postei comparação e ele não tem nada a ver com rosa marcante porque o rosa marcante é mais claro e mais roxo esse aqui ele é mais fechado e mais vermelho rosado pink lindo maravilhoso tá? esses batons aqui custam 20 reais na promoção que eu peguei ele tava 18 comprei esse batom aqui dessa marca que eu nunca tinha visto falar mas uma amiga minha me apareceu vendendo e eu acabei comprando essa cor aqui chama Color Drip Pro Amora tá? ele é metálico e é tipo muito parecido com o 41 da latiga que eu também comprei e eu já até postei nos lábios ambos e a comparação no meu Instagram aqui está a cor do Color Drip Amora ele saiu a 26 reais um pouco caro mas eu comprei porque minha amiga tava vendendo tá? linda a cor e eu gostei muito da qualidade também eu achei a fórmula muito, muito, muito similar da latiga o mesmo cheiro a mesma textura a mesma cor assim parece pegar o batom da latiga e colocar aqui dentro e foi mais caro que da latiga saiu barato eu comprei também ó aqui ó vários vários batons da latiga tá? eles lançaram essa coleção nova aqui e eu finalmente decidi testar comprei no próprio site da marca eles estavam aqui 19,90 mas eu consegui o cupom de desconto e ainda teve frete grátis eu ia comprar em outro lugar mas aí eu ia ter que pagar frete e tipo se tem uma coisa que me ganha na vida é frete grátis então acabei comprando esses aqui seis batons saiu por acho que 106 reais sem frete vou aproveitar pra pôr o da latiga aqui do lado ó não é exatamente igual não da Color Drill da Color Drill é um pouquinho mais claro da latiga um pouquinho mais escuro mas tipo são praticamente idênticos olha aqui esse aqui é o 41 da latiga eu já apareci em vídeo já postei foto dele lá no meu Instagram também os outros são a maioria nude o mais diferentão aqui no caso é esse aqui que é o 11 que é o dupe do batom Bianca da linha Bruna Tavares eu não tenho batons da Bruna Tavares tá gente nem da linha da T-Blocks nem da linha da Bruna Tavares mesmo porque eu tenho uma certa birra com o site da marca eu comprei uma vez lá e eles demoraram uma semana pra postar não tem cupom de desconto não tem frete grátis não tem nada então tipo eu fico meio boicotando porque eu não gosto da política da empresa entendeu nada contra a Bruna Tavares meu negócio é com a T-Blocks com a Tracta com o site deles que eu detecto então quando eu vi que esse aqui era parecido com o Bianca e era uma versão mais barata porque o da Bruna Tavares tá aí na casa dos 30 reais esse aqui eu paguei acho que 17, 18 eu acabei optando por comprar o da Latir que é o número 11 eu também já postei fotos dele e eu amei a qualidade desses batons é muito, muito boa mesmo se vocês quiserem vídeo comentem aqui eu já tô pretendendo fazer mas se vocês quiserem comentem que eu adianto o vídeo tem mais 4 cores aqui que são tons de nude super lindos e maravilhosos também eu vou fazer swatch acho que tá dando pra ver esse de baixo aqui é o batom na cor 36 que ele é um tom meio meio amarelado meio beige é bem diferente muita gente especulou se ele seria parecido também com o da Bruna Tavares e a Daia do Fashion Mimi já comparou eles no Instagram dela eu vou deixar o Instagram dela aqui se vocês quiserem ver porque eu realmente não tenho pra comparar então não adianta vocês sugerirem batons da Bruna Tavares porque eu não tenho nada tá? enfim vamos pro próximo o próximo que eu passei aqui é o 35 tá do lado do amarelinho aí é o 35 é um tom de nude meio lilás acinzentado depois nós temos o número 5 que é um tom bem coralzinho é lindo gente eu já postei foto desses batons eu tô em love pela fórmula deles e pelas cores e o último é o 34 que também é um tom acinzentado ele até é na mesma pegada do 35 só que o 35 ele é mais lilás enquanto o 34 ele é mais coral eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí se vocês não estiverem conseguindo ver direito eu já postei swatch deles no meu Instagram vão lá e vejam porque eu não tenho visor na minha câmera então eu não sei se tá dando pra ver direitinho o negócio aí né? tem mais batom aqui gente acredita olha só tem esses dois aqui da Eudora Matte Fix especial eu já fiz vídeo deles eu adoro essa linha da Eudora é um pouco cara mas é uma qualidade assim ó espetacular eu sempre compro quando eles lançam cores que eu gosto e eu já fiz desenho vou deixar aí no card linkado quem quiser assistir eu tô apaixonada por esse aqui que é o bronze ó eu procurei vários batons similares sempre que eu tinha algum batom em mente eu pesquisava eu fazia comparação mas eu não tenho nada parecido com ele eu apliquei aqui o fúcsia e o bronze olha só ele é um tom bem queimado mesmo ele é um tom bem bem é enferrujado totalmente diferente dos batons que eu tenho nessa família e esse aqui é o fúcsia tá eu também vou deixar os preços aí anotados pra vocês e os últimos batons que eu comprei foram os batons da linha Mark da Avon que eu já postei também em vídeo recentemente eles são batons molhados eles não são batons que secam e ficam totalmente machos eles tem uma textura confortável eles prometem conforto então é outra pegada eu acabei comprando seis coisas porque esse aí é bem em conta pra revendedora mas é um batom que se eu tivesse testado um só se eu tivesse testado antes eu não teria comprado todas essas cores não tá eu acho que eu paguei 13 reais em cada um mas eles custam 35 reais o preço normal tipo muito caro tive que fazer o swatch com a mão esquerda aqui pra mostrar pra vocês porque no outro no outro braço eu fiz e ficou lá não deu pra ver nada e esse aqui então é o marrom ó desculpa aí a troncheza é porque eu tô com o lado contrário tá gente tô tentando esse aqui é o marrom que tá mais pra um nude depois eu coloquei o pink e o fucsia que são os tons de rosa ó o pink é o rosa mais escuro o fucsia é o rosa mais lilásinho depois eu coloquei o vermelho que é um tom meio coral tem o vermelho mais puxado com o laranja o vinho mesmo é um vinho ele é um roxo na verdade mas se chama vinho e por último esse aqui que tá escrito violeta esses aqui então são os batons da Avon então foram esses os produtos que eu comprei no mês de fevereiro os batons como eu já falei já tem resenha dos batons da Eudora e dos batons da Avon se vocês quiserem mais resenhas de qualquer produto comentem aqui embaixo se você gostou do vídeo clica no gostei se inscreve se você ainda não for inscrito muito obrigada por ter assistido um beijão e tchau 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 tchau